Oi gente, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube, que é o seu canal mais delicioso do YouTube, gente! Pois é isso, hoje camarão empanado desce aqui, Marcelo, ó pra cá minha gente, olha que delícia! Muito bom, fácil de fazer, mas antes a gente, ó, segue a gente, tá bom? Porque agora sim, eu vou ensinar pra vocês. Então, Marcelo, chama a vinheta e vem-se embora! Oi gente, aproveitando essas férias aqui em Milagres, esse paraíso, como vocês viram, esse mar maravilhoso, que eu vou mostrar pra vocês agora, que é super lindo, tá certo? E vocês viram no início desse vídeo, gente, que camarão empanado super delicioso! Pois é isso que eu vou ensinar pra vocês agora, nesse momento. Então, Marcelo, desce aqui, vamos embora! Bora! Ó gente, ó, 500 gramas de camarão descascado, todo bonitinho, tá certo? Sal, a gosto, 70 gramas de lemon paper, 4 dentes de alho, 1 litro de óleo, farinha de trigo o bastante. Ah gente, ó, farinha de trigo com fermento, tá certo? Isso é muito importante, tá bom? Então, 5 ovos e aqui farinha de rosca também, tá certo? O bastante para empanar esses deliciosos camarões. É fácil de fazer, é muito legal, tá certo? Gente, recebeu uma visita em casa? Assim, ó, pufti! Super rápido! Né isso, Marcelo? É sim! Então pronto, então vamos embora, gente! Pois é isso, gente, aqui ó, ralando o alho, tá? Olha que maravilha, tá? É isso aí! É fácil de fazer, né gente? Porque, olha, alho na cozinha, principalmente com frutos do mar, gente, tá? É muito delicioso, é muito gostoso, tá certo, gente? Aqui, ó, a gente vai fazer isso aqui muito fácil agora. Ó, pegou o alho, põe aqui no camarão, vai dar aquela misturada com as mãos limpas, gente, tá? Tem aqui assim, ó, maravilhosamente bem, tá vendo? Mistura bem, tá? Olha que legal! Aí vai pegar... Gente, ó, quem puder lavar o camarão é melhor ainda. Aí você passa um limãozinho por cima, deixa ele em menos de 10 segundos e lava de novo, tá certo? E aqui, ó, escorre ele e rala o alho, tá bom? Agora pegou o lemon paper, tá vendo, gente, aqui, ó? Olha aqui, mosca feia. Olha, gente, que maravilha, tá vendo? Vai ficar muito gostoso. O lemon paper, gente, ele já vem com um pouquinho de sal, então cuidado, viu, gente, com o sal, tá? Então eu vou colocar uma pitadinha de sal só pra dar aquela incrementada mais ainda, tá certo? Pronto. Deixo ele aqui um pouquinho, uns 2, 3 minutinhos pra ele, ó, sugar o alho, sugar o limão paper, deliciosamente. Tá certo? O próximo passo aí, vamos embora, Marcelo, vamos lá. Pronto, chegamos ao segundo passo que é fácil, né, gente? Aqui, ó, vai quebrar os ovos, tá? Tá muito fácil mesmo. Gente, você pode receber qualquer pessoa e não vai passar vergonha. Ó, teve o camarão em casa, chegou, gente, aquela visita que chega assim de última hora, e você fala assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? É fácil isso aqui, é muito prático. A praticidade na cozinha, gente, é a melhor coisa do mundo. A gente vai aqui, ó, só misturar, tá vendo, ó? Misturou. Vai pegar uma pitadinha de sal, aqui, ó, legal, e ó, bateu. Tá vendo? Não é fácil, gente, é um pouquinho mais de sal, só pra deixar ele mais gostosinho, tá bom? Deixa eu passar isso aqui pra cá, tá? Não é fácil, gente? Pronto, então o Marcelo desce aqui, ó, vamos lá. Vai pegar aqui, ó, passar os ovos pra cima, isso mesmo, ó. Vai pegar a farinha de russa, coloca aqui, esse pouquinho aqui. Vou pegar um tantinho de farinha de trigo com fermento. A gente vai misturar, gente, aqui, tá? Esse pouquinho aqui. Tá certo? Mistura com as mãos mesmo, não tem problema nenhum, tá? E, tá, Lu, tem que ser com as mãos? Pode ser com a colher, gente, como vocês quiserem, tá? Eu como melo tudo mesmo, não tem problema. Pronto. Agora, gente, aqui, ó, uma coisa, uma dica super importante. Para que o seu camarão empanado, ele saia perfeito, você vai fazer um de cada vez. É tão fácil pegar e misturar tudo junto, né, gente? Então, assim, não fica legal, tá? Então, aqui, ó, pegou um com a mão mesmo, vem aqui, ó, tá vendo? De um lado e do outro. Depois vai passar aqui pros ovos, isso. E vem aqui pra farinha da rosca, de rosca, misturada com a farinha de trigo, tá certo? E vai deixar ele bonitinho aqui. Vou fazer mais um, mostrar pra vocês, tá certo? Aqui, ó, pega o camarão, lambuza ele mesmo na farinha de trigo com o fermento. Põe ele aqui, ó, lambuza ele mesmo aqui, ó, nos ovos, tá certo? E vem pra cá, pra farinha de rosca misturada com a farinha de trigo. E deixa ele todo bonitinho assim. Pronto. Tá vendo, gente, que legal? Não é fácil de fazer? Pois é isso. Aí, ó, eu vou ensinar pra vocês a temperatura ideal pra fritar esses camarões empanados, tá certo? Eu vou fazer logo tudo isso aqui, rapidinho, pra gente fritar e se deliciar. Vamos embora, Marcelo! Pronto, gente, aqui, ó, a super dica é essa daqui. É o teste, tá? Eita, caiu! Quando ele fizer isso aqui, gente, é porque já está bom, tá certo? Então você vai colocando de um por um, tá? O maior cuidado do mundo. E não deixar cair como eu deixei, porque senão o óleo pode queimar você na cozinha, tá certo, gente? Olha, a gente pega esse aqui, madeira, tá vendo? E já vai colocando aqui, ó. Quando tiver dessa corzinha aqui e a cor que você quiser, porque já está pronto, tá vendo? Olha que maravilha! Não é rápido? Hum, cheirinho gostoso subindo, minha gente. Ave Maria! Olha que maravilha! Meu Deus do céu! Pronto, então eu vou fritando o resto, tá certo? E vou mostrar pra vocês. Ave Maria, que delícia! E vou mostrar também, sabe o quê, gente? Um creme delicioso, como é que faz, tá? Ó, gente, uma super dica pra vocês, tá? Vejam aqui o fundo da panela, tá assim, escurinho, né? Sabe o que é isso? É a farinha que desceu. Quando acontecer isso, aí você já tem que mudar o óleo, tá certo? Pro óleo novo, tá bom, gente? Isso é muito importante. Pois então, antes de mostrar pra vocês os nossos camarões empanados, eu vou mostrar um creme super delicioso pra servir juntinho com esses camarões, tá certo? Então desce aqui, Marcelo, ó, gente. 200 gramas de maionese, uma colher de mostarda e uma colher de maionese. Isso daqui vocês não... Ketchup. Desculpa, ketchup! Obrigado, Marcelo, aqui, ó. Uma colher de mostarda e uma colher de ketchup, tá bom? Vai misturar aqui, ó, todo bonitinho. Gente, esse aqui vai ficar maravilhoso e super delicioso. Se você quiser deixar ele mais vermelhinho, tá? Aí você coloca mais ketchup, tá bom, gente? Tá certo? Deixa eu mexer aqui. Vai ficar muito, muito, muito gostoso. Pra mim isso tá perfeito, gente, tá certo? Ó, gente, uma super dica na fritura, tá certo? Preste bem atenção. Na fritura e na parte que a gente iniciou de verdade a manusear o camarão junto com as farinhas, tá certo? Se você primeiro colocar o camarão nos ovos, ele não vai ficar... Fica aí, Marcelo. Ele não vai ficar desse jeitinho aqui. Ó pra aqui, gente, que maravilha. Tá certo? Ele não vai ficar assim. Primeiro, lembrando, você tem que seguir certinho a nossa receita. Pega o camarão, põe na farinha de trigo, coloca nos ovos e depois coloca na farinha de rosca junto com a farinha de trigo. E aí ele vai ficar, ó... Como é que chama, Marcelo? Barrigudinho, cheinho. Inchadinho. Tá certo, gente? Tá bom? Pois agora eu vou preparar um prato bem bonito, mostrar pra vocês, pra gente postar, bater foto e se deliciar, tá certo? Então vamos embora, Marcelo! Gente, gente, ficou pronto o nosso camarão empanado. Ó pra aqui, que delícia dessa aqui. Hum, que delícia, gente. Olha. Ficou babando, tá vendo? Já ficou babando, não tem jeito. Ó, ó, ó. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Ah, ah. Hum. Hum. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum. Ah, hum, 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 hum. Hum, hum, hum. Amo! Hum, gente, você sente o sabor do lemon paper. Ó, se você quiser também, você faz sabe o quê? Você põe, rala o gengibre. Vai ficar muito, muito gostoso. Tá certo? Gente, ó, beijo! Obrigado, porque amanhã tem mais receitas pra vocês. Beijo, obrigado, gente. Até amanhã. Tchau! Hum. É meu, Marcelo, todinho, viu? É meu, eu quero, só pra mim. Beijo, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti